A título de preleção eu gostaria de ler um comentário que não é um comentário, é um discurso, é um depoimento, um discurso. Amado Osho, por que eu tenho medo de mulheres? A resposta. Não é sua questão pessoal, é quase universal. Todos os homens têm medo de mulheres e todas as mulheres têm medo de homens, porque todo mundo tem medo do amor. O medo é do amor. Daí o homem ter medo da mulher, porque ela é o objeto do amor. E as mulheres têm medo dos homens, porque eles são o objeto do amor delas. Nós temos medo do amor, porque o amor é uma pequena morte. O amor requer que nos rendamos e nós não queremos rendernos de forma alguma. Nós gostaríamos que o outro se rendesse. Nós gostaríamos que o outro fosse um escravo. Mas o mesmo é o desejo do outro lado. O homem quer que a mulher seja uma escrava. E claro que a mulher também quer o mesmo. O mesmo desejo existe. Seus métodos de escravizar um ao outro podem ser diferentes, mas o desejo é o mesmo. Os métodos masculinos são grosseiros. Os métodos femininos são mais sutis. Se o homem quiser destruir a liberdade da mulher, talvez bata nela. Se a mulher quiser destruir a liberdade do homem, talvez bata em si mesma. E isto é muito mais efetivo. Lembrem-se, ela pode chorar e lamentar. Isso é muito mais inteligente também. Isso deixa o homem completamente indefeso. Se você bate em alguém, o outro pode retalhar, reagir. O outro também pode bater em você. Ou ao menos pode se defender. Mas se você bate em si mesma, então o outro não pode fazer nada. O outro está simplesmente indefeso, está simplesmente derrotado. Os homens apenas pensam que são os mestres da casa. A mulher sabe muito mais. Elas nunca declaram a sua maestria. De fato, não precisam declará-la. Porque é evidente. O homem tem que declarar porque ele está inseguro, hesitante. E a mulher sempre concorda com ele. Sim, você é o mestre. Ela pode se dar ao luxo de concordar. Ela sabe muito mais. É muito raro encontrar um marido que não seja dominado pela esposa. De fato, ser um marido significa ser dominado pela esposa. Porque ainda não cruzei com nenhum marido que não fosse dominado pela esposa. A palavra é supérflua. Marido basta. Porque as maneiras da mente feminina são tão sutis que as maneiras mais rudes do homem nunca têm sucesso. A questão parece ser perfeitamente correta. Não é. Você deveria ter perguntado Por que eu tenho medo do amor? E então estaria correta. É uma questão errada. Mas muitas vezes perguntamos uma questão errada pensando que ela está correta. Antes de você decidir fazer uma pergunta medite sobre ela Olhe de todos os ângulos Durma com ela por alguns dias de forma que ela se torne mais e mais verdadeira Porque se você fizer uma pergunta verdadeira nossa resposta será de imensa ajuda Mas se sua questão estiver errada minha resposta não pode ser de nenhuma ajuda Seja direto Fique na terra Se você quer amar Esta é a primeira coisa a decidir Estou pronto a abandonar o ego E lembre-se Você não está se rendendo a mulher Nem a mulher está se rendendo a você Isto também é uma falácia Uma abordagem muito errônea lhes deu essa ideia Ambos estão se rendendo a algum Deus desconhecido do amor Ambos vocês estão se rendendo a algo invisível Vocês não estão se rendendo um ao outro de jeito nenhum Esta é uma abordagem errônea Quando dois amantes se encontram não a partir de alguma escravidão mas a partir da liberdade há bênção Osho, Tantra, Amor e Meditação Amor e Meditação Amor e Meditação Bom dia, meus amigos, como estão vocês? Dá vida um parecer É incomensurável o amor De uma abelha pelas flores É quase insuportável quando a carne dói a falta de outro ser É síndrome abstinente a criatividade que não se expressa E é toda uma carência de outra alma que está para nascer É como se essa estrada que é a vida nos fizesse aprender Que é quase uma tortura, uma agonia quando se vai renascer E é quase uma dor de parto A dor que padece um surto No dia que o sexo torna-se compaixão É quase morrer por perto É como uma moura torta No dia em que a claridade procuro ser Obrigado Namastê Tenha um bom dia, uma boa tarde Um bom tempo Obrigado 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 Obrigado